Mais uma operação conjunta aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina entre as polícias civil e militar tirou de circulação aí mais um receptador, tá? E ó, recuperou inclusive nessa operação aí uma moto que havia sido furtada Todos os detalhes pra você aqui agora na tela da nossa NPTV Na tela pra você aí ó, a imagem da motoca toda destruída inclusive E preste bem atenção na ocorrência, viu? No último dia 27 de fevereiro, policiais e militares perseguiram e recuperaram no bairro Aparecidinho 3 aqui na nossa cidade uma motocicleta Honda Bis que havia sido furtada lá na cidade de Carlópolis alguns dias antes, sendo que o condutor da moto conseguiu fugir a pé e não foi mais localizado Posteriormente, no último dia 13 de março policiais e militares da patrulha escolar abordaram o suspeito em atitude suspeita próximo a um colégio e o conduziram até a delegacia por desobediência onde se iniciaram em novas diligências investigativas e o mesmo então foi identificado como o condutor da motocicleta que havia empreendido fuga O rapaz de 19 anos foi interrogado pelo delegado e indiciado aí pelo crime de receptação dolosa, tá bom? Mais uma ocorrência policial pra você envolvendo aí Carlópolis, Santo Antônio da Platina Polícia Militar e Polícia Civil aqui na tela do nosso NPTV Notícias